O que são as superfícies elipsoidais? São tipos de superfícies que representam a superfície terrestre, a superfície física, na forma de um elipsoide, um elipsoide de revolução. Esse tipo de superfície, ele desconsidera as imperfeições que existem na Terra e gera um modelo matemático que facilita muito o cálculo de coordenadas e, respectivamente, as suas projeções. Ou seja, a superfície que nós utilizamos para realizar os nossos cálculos de coordenadas, para descobrir o nosso posicionamento, são as superfícies elipsoidais. E existe, em cada ponto da superfície terrestre, existe um tipo de elipsoide que melhor se adequa àquela situação. No caso aqui do Brasil, das Américas, nós temos o elipsoide GRS-80, que é o elipsoide de revolução do sistema de referência SIRGAS-2000. Ou seja, cada sistema de referência tem o seu elipsoide atrelado a ele. O SAD-69 tinha um outro elipsoide atrelado a ele. Qual a diferença entre o SAD-69, o elipsoide do SAD-69 e o elipsoide do SIRGAS-2000? O seu datum, o seu início. Datum vem do grego, do latim, não me lembro agora, quer dizer início. E o início do elipsoide que era utilizado no SAD-69 era na superfície terrestre, o que fazia dele um sistema de referência topocêntrico. Já o SIRGAS-2000, com o seu elipsoide GRS-80, tem o seu datum definido no centro da Terra. Ou seja, é um sistema de referência geocêntrico que melhor se adequa às Américas. Aí nós temos os outros sistemas de referência, o WGS-84 e muitos outros. Cada um tem o seu elipsoide atrelado a ele. Abertura 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 Abertura